Seja muito bem-vindo ao canal Power Play BR, siga nosso canal e assista a conteúdos exclusivos sobre filmes, séries e games. Tudo feito pra você! Golda, a mulher de uma nação Longa que conta a história da primeira mulher a ocupar o posto de primeira-ministra de Israel, é um recorte histórico e político da Guerra do Yom Kippur, em 1973, sob a perspectiva de Golda Meir. A trama narra decisões de alto risco que ela teve que tomar durante o conflito. Assista ao trailer legendado do filme a seguir. Egyptian and Syrian armies launched an offensive against Israel. Our enemies hoped to surprise the citizens of Israel on Yom Kippur. Our troops are out numbers 7 to 1. If the Arabs reach Tel Aviv, Israel will be wiped off the map. In my day, they stood for the Prime Minister. Wakademi Kissinger is on the line. Remember that I am first an American, second I am Secretary of State, and third, I am a Jew. We forget that in Israel, we read from right to left. The American people will pay a high price for supporting Israel. If we have to, we will fight alone. Our troops on the canal, they're surrounded. You rescue these boys. My little catastrophe. If the Americans throw us to the dogs, I will not be taken a wife. The Egyptians have fired the cruise missile at Tel Aviv. Well, I'm not going to get under the table, but don't let me stop you. If the Egyptians defeat us with Soviet weapons, what message does that send to the free world? The Russians are preparing 11 airborne divisions. When I was a child in Ukraine, they would beat Jews to death in the street for fun. I am not that little girl hiding in the cellar. Golden, A Mulher de Uma Nação estreou em agosto deste ano e despertou muito o interesse das pessoas que buscaram conhecer mais sobre ela. Continue acompanhando o canal e assista a novos trailers diariamente. Obrigado e até mais!